Olá, começa agora o AgroCultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver um segredo guardado a sete chaves. Como diz a expressão popular, mantém a tradição secular da produção do queijo artesanal nas fazendas do interior de Minas Gerais. A atividade começa nas madrugadas frias, na voz do vaqueiro, também conhecido como peão de boiadeiro. Vai Kelly! Ô, quer! Vai Katrina! É a temporada de caju no Ceará. O estado é o primeiro no ranking na produção do Nordeste e o maior exportador de castanhas do país. Esse aqui, por exemplo, olha só. É assim, depois que arranca, sai aqui do pé, vai direto para a produção da saborosa cajuína da região. E você vai ver também. O IBGE divulgou o censo agropecuário de 2017. Na segunda viagem a Pequim na China, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que os chineses vão importar melão e habilitar novos frigoríficos brasileiros. O queijo artesanal de Minas Gerais, patrimônio e material do Brasil, é reconhecido pela qualidade e sabor. Em Araxá, cidade do interior do estado, o segredo da receita é da identidade única ao produto. Um pingo é o detalhe que faz toda a diferença e dá o toque final na produção. 4h30 da madrugada, o dia nem clareou. Nessa pequena propriedade de 25 hectares na zona rural de Araxá, o vaqueiro César já está de pé. Está na hora de buscar as vacas no pasto e levá-las para a Ordenha. E ele chama todas pelo nome. A raça El Girolando, conhecida pela boa produção de leite, graças à mecanização do processo, a Ordenha das 100 vacas termina ainda de manhãzinha. Aí nós vamos trazer nela, chega aqui, faz o teste da caneca, aí o leite já vai lá, sai canalizado aqui, já cai lá dentro da queijeira. São retirados em média 1.800 litros de leite por dia, a base para a produção do queijo. O leite é canalizado até a queijaria. A Ordenha é mecânica, como você acabou de ver aí. Mas a produção do queijo, ela é toda artesanal. O que faz com que muitos queijos produzidos aqui em Minas, como os da região de Araxá, sejam diferentes. Graças ao domínio de uma técnica singular, que é passada de geração para geração. Aqui, trabalham cinco queijeiras. Nesse processo todo manual, que pode durar um dia inteiro, uma das primeiras etapas é separar o soro da massa, que vai dar origem à iguaria. Aos poucos, a massa vai sendo apurada. A conta é simples. São necessários 10 litros de leite para 1 quilo de queijo. Haja braço para fazer, viu? Mas é bom. Fazer queijo é muito bom. No final do dia, está muito cansado? O braço está inchado? Não, o braço está que não incha, não. Mas é gratificante fazer uns queijos. Agora, o momento mais importante para garantir o sabor especial, a extração do pingo. O pingo, na realidade, é a concentração de bactérias lácticas boas, que vão dar sabor característico ao queijo. Que cada propriedade dá um pouquinho de diferença no sabor, justamente pelo pingo. Então, o pingo é aquele finzinho da dissoragem do queijo. Na hora que você vira o queijo à tarde, que você muda o sal de lado, você coloca uma vasilhinha para parar. Que seria a isca para o próximo queijo do outro dia. Que no outro dia, você vai adicionar o pingo ao leite e as bactérias vão começar a desenvolver, dando a qualidade que no final vai dar o sabor diferenciado, que a gente fala que é o terroir de cada propriedade, de cada região. Os quase 4 mil quilos de queijo feitos na fazenda do Alexandre, tem tempos de maturação diferentes. Podem variar de duas semanas até mais de 60 dias. A combinação de tantos elementos compõe o terroir, premiado em um concurso mundial na França, a terra do queijo. É o queijo minis artesanal, que começa com o processo que vocês viram, queijo fresquinho, que vai para o queijo branco, que é um queijo com 14, 15 dias de maturação, e ele vai maturando. O que ganhou na França é o que eu passo a resina azul, que é o mesmo queijo. Na hora que ele está com 30 dias de maturação, a gente passa resina. A resina é feita de caseína, própria para o consumo, tem todas as liberações que podem ser usadas. E ele muda um pouquinho as características da maturação, porque o queijo vai secando com o tempo. Então ele passa a secar mais lento e vai agregando sabor, mais qualidade ao sabor dele. E foram os ensinamentos do avô que inspiraram o Alexandre a transformar o sonho em negócio. E ele decidiu empreender. Basta ter boa vontade para começar a produzir queijo. Aquela historinha do pequeno produtor ter que ficar lá, clandestino, escondido, porque não consegue. Basta ter boa vontade que ele, fazendo três queijos por dia, ele começa a produzir e já consegue pagar o financiamento e ter sua vida própria na produção de queijo. A embalagem a vácuo garante a conservação dos queijos que saem de Araxá e são distribuídos para lojas, mercados e empórios de todo o país. Vai para o aeroporto de Manaus, vai para a Petrolina, vai para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, Rio. Pequenos volumes, mas já está andando no Brasil todo, mostrando a qualidade do produto. Mas antes de terminar a nossa saborosa matéria, o Alexandre também ensina como partir para aproveitar todas as nuances do queijo de Araxá. O ideal do queijo é as fatias, quanto mais finas, melhor. Parece que o sabor fica mais intensificado, você consegue apreciar melhor, ver a diferença de cada propriedade, da qualidade do queijo de cada produtor. O certo é você cortar um queijo, você começar aqui e ir levando. Você vai ver ainda nesta edição, é temporada de caju no estado do Ceará, maior exportador de castanhas do Brasil. E a seguir, as notícias mais importantes do Campo da Semana. O IBGE divulgou o Censo Agropecuário de 2017. Voltamos já já. Confira agora as principais notícias do Campo desta semana. Santa Catarina está reforçando o controle sanitário para suspender, a partir do mês que vem, a vacinação contra a febre aftosa. 9,2 milhões de bovinos e bubalinos vão deixar de ser imunizados no estado. Santa Catarina mantém 63 barreiras sanitárias fixas nas divisas com Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina para controle de entrada e saída de animais e produtos agropecuários. A intenção é que, em 2021, o estado seja reconhecido como área livre da doença pela Organização Mundial de Saúde Animal, sem vacinação. Proprietários rurais que se registrarem no Cadastro Ambiental Rural até 31 de dezembro de 2020 vão poder aderir ao Programa de Regularização Ambiental. A adesão deve ser feita em até dois anos após a inscrição no Cadastro. A lei que retorna o prazo para a adesão ao Programa de Regularização foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a lei, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural das Propriedades e Posses Rurais passa a ser permanente e obrigatória. A safra de grãos 2018-2019 no Paraná deve fechar com uma produção de 36,3 milhões de toneladas. A estimativa é da Secretaria de Estado da Agricultura. Se confirmado, o volume é 3% maior que na safra anterior, que foi de 35,4 milhões de toneladas. Os números relativos à próxima safra de verão também são positivos, já que podem chegar a 23,4 milhões de toneladas. Ainda segundo a Secretaria, o potencial é para mais 4 milhões de toneladas, tendo em vista a possibilidade de recuperação da soja, que teve quebra do ano passado devido à seca. A cultura da soja representa 90% da área plantada no verão no Paraná. Pelo menos 60 mil pescadores que sofreram efeitos das manchas de óleo que se espalharam pelo litoral nordestino vão receber, a partir de novembro, o seguro defeso. O governo federal vai disponibilizar quase 60 milhões de reais para pagamento do benefício. O valor do seguro defeso será acreditado na conta bancária, já cadastrada no INSS pelos pescadores. Durante o período de reprodução das espécies, em que os pescadores não podem trabalhar, é pago um salário mínimo por mês de seguro defeso. O valor é pago de 3 a 5 meses por ano, dependendo da área de pesca e da espécie. O IBGE divulgou na sexta-feira o Censo Agropecuário de 2017. O Brasil tem mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em 351 milhões de hectares, o que representa 41% da área total do país. São mais de 50 mil grandes propriedades rurais e 2 milhões e meio de pequenos estabelecimentos. O que reduziu foi o número de estabelecimentos agropecuários, aumentou a área. Mas nós também levantamos produtor sem área, que é o apicultor, o extrativista. Então, em relação ao Censo passado, foram 255 mil produtores sem área. E nesse censo, 77 mil. Então, se a gente tirar do total os que são produtores sem áreas, houve aumento de estabelecimento e aumento de área. Aqui nós perdemos o Paraná cerca de 60, 65 mil estabelecimentos rurais em 10 anos, uma certa concentração de terra. Mas, por outro lado, mostra que a produção continua crescendo, novas tecnologias. Enfim, é uma completa radiografia de como é que anda o rural brasileiro, que é o carro-chefe da economia nacional. Do total de propriedades agrícolas do país, 77% são classificadas como agricultura familiar. O número de mulheres que ocupam a direção de propriedades agrícolas aumentou entre 2006 e 2017, chegando a quase 1 milhão. Outras 800 mil mulheres participam da direção de estabelecimentos rurais de forma compartilhada. A cor ou raça do produtor que dirige estabelecimento agropecuário foi pesquisada pela primeira vez em um censo agropecuário. Nesta condição, o número de brancos é maior, seguido de pardos, pretos e indígenas. O número de produtores que declararam ter acesso à internet cresceu 1.900%, passando de 75 mil em 2006 para quase 1 milhão e meio em 2017. A área total irrigada cresceu 47,6%, passando de 4 milhões e meio para aproximadamente 6 milhões e 700 mil hectares. 81% dos produtores são do sexo masculino e quase 19% do sexo feminino, o que representa um aumento na participação das mulheres. A coleta de dados foi realizada entre os dias 1 de outubro de 2017 e 28 de fevereiro de 2018. Foram visitados 7 milhões e meio de endereços, num trajeto que somou mais de 5 milhões e meio de quilômetros de extensão. Na segunda viagem a Pequim, na China, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que se juntou à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, anunciou que os chineses vão importar melão e habilitar novos frigoríficos brasileiros. Também serão acertados protocolos para exportações de farelos de algodão e de soja, além de açúcar e etanol. Muitas coisas caminhando com muita celeridade, no caso as frutas, que devemos ter o anúncio no Brasil, da abertura de melão do Brasil para a China e de pera da China para o Brasil. Hoje o mercado de carnes está em ebulição aqui, a necessidade é muito grande, então aqueles frigoríficos que estão preparados, estão com os protocolos, dentro dos protocolos para exportar para a China, todos terão oportunidade, tamanho, a necessidade e a vontade de importar a carne do Brasil. O Brasil exportou para a China mais de 68 milhões de toneladas de soja e 90 mil toneladas de farelo de soja em 2018. O presidente da República está na China, um país que virou uma espécie de sonho de consumo do agricultor brasileiro. Todos os produtores rurais imaginam os chineses tomando o nosso café, suco de laranja, comendo a nossa carne, tantos produtos, além da soja, que eles já importam bastante do Brasil. A China tem um território um pouco maior que o do Brasil. Aqui são 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Os chineses, 9,6 milhões. Um pouquinho maior. Mas a agricultura da China tem o mesmo tamanho da agricultura brasileira, porque o território chinês é menos aproveitável para a agricultura do que o Brasil. Eles ocupam apenas 13% do território. O Brasil, 30%. O grande problema da China está em alimentar a sua população, que é de 1 bilhão e 380 milhões de habitantes. Enquanto aqui no Brasil, nós somos 208 milhões de habitantes. Ou seja, a mesma agricultura, o país quase do mesmo tamanho, mas a população da China é muito maior que a do Brasil. Aí é que nós temos a nossa oportunidade. Os chineses, para garantirem a segurança alimentar do seu povo, precisam importar produtos. E o Brasil está se tornando o grande fornecedor de alimentos para a população chinesa. A China tem o maior rebanho de suínos do mundo. Metade dos porcos consumidos no mundo são consumidos na China. E para criar esse enorme rebanho, a China precisa de muita soja para fazer ração dos animais. Sabe quanto a China produz de soja? 18 milhões de toneladas. O Brasil produz quase 120 milhões de toneladas. Cada vez mais fica claro que o Brasil se tornará o maior fornecedor de alimentos para todo o mundo. E qual é a vantagem do Brasil? Nós abastecemos 100% da nossa população e conseguimos gerar excedentes para a China e para tantos outros países. Cada vez fica mais claro, o agronegócio é o grande negócio do Brasil. E veja a seguir, produtores comemoram a boa colheita de caju no Ceará. Mudanças climáticas afetam as lavouras de café no sul de Minas e podem comprometer a expectativa da próxima safra. Voltamos já! O estado do Ceará é o primeiro no ranking do Nordeste na produção de caju e o maior exportador de castanhas do país. Nesta temporada de colheita, produtores já comemoram o crescimento na safra. Pode procurar que ele está lá, se escondendo no meio das folhas. E nessa época, começo do mês de outubro, a família se multiplica. É a temporada do caju. Fartura na mesa e na economia do estado. O maior exportador de castanhas do país. De acordo com o censo agropecuário, nós temos 273 mil hectares hoje no estado do Ceará. Nós já tivemos muito mais. Mas com cinco anos retardados de pouco inverno, pouca chuva, foi morrendo muito cajueiro. E não é só a gente que aproveita as várias utilidades da caju cultura. Os gringos adoram saborear os gostos do clima tropical. Assim, toneladas de castanhas partem todo mês das fazendas do Ceará para os Estados Unidos, principal importador. Os americanos nos deixaram o apetitoso saldo de mais de 20 milhões de dólares em importação de caju no primeiro semestre de 2019. Nós temos mais de 40 estabelecimentos da caju cultura, que dá no total de 272, 275 mil hectares. E os nossos compatriotas de idioma também mandam buscar o caju. Portugal vem se destacando como o país que mais aumentou o consumo nas importações, chegando aos 5 milhões de dólares e crescimento de mais de 300% agora em 2019. Caju do Ceará para o mundo. Bom, e a gente está aqui bem no meio de uma plantação de cajueiros, que tem mais ou menos uns 30 hectares. E quem entende da caju cultura, a cultura da plantação do caju, sabe que não é nada fácil plantar o caju. Porque é o seguinte, tem que passar mais ou menos dois anos só cuidando da plantação, adubando, fazendo a poda e só depois começar a colheita. Então, não é nada fácil. Mas o pessoal que acredita na cultura do caju. Esse aqui, por exemplo, olha só. É assim, depois que arranca, sai aqui do pé, vai direto para a produção da saborosa cajuína da região. Quem planta caju colhe investimento. Dele se aproveita tudo. A castanha, o bagaço que serve de alimento para os animais e até o líquido que sacia a sede com o famoso suco de caju. Dizem que é forte, cura até ressaca. Quando chega na época da colheita, é tirar e pegar mesmo e distribuir para fazer cajuína, vender para a fábrica. Aí tem que correr, tem que correr nesse momento. É, tem que aproveitar. É mão na massa. É mão na massa. Bom, e para brindar essa boa colheita do caju aqui na região e também para brindar a reportagem, nós vamos agora fazer o brinde, né? Adivinha só qual é a bebida. Claro, cajuína, né? Saúde! Saúde! Ao caju! Viva o caju! Viva! E assim, o pequeno produtor cearense vai dando o exemplo de como gerar emprego e renda comemorando o saldo da safra do caju. Próximo à safra de café gera expectativa no sul de Minas. Mudanças climáticas não previstas atingiram as lavouras e podem afetar a produção. Inverno muito seco, calor em excesso e até chuvas volumosas são fatores que prejudicam a safra de café. Esse ano, a estimativa é de que a safra não alcance os índices esperados graças a alguns desses fatores, segundo esse pesquisador. Cada ano a gente vê que o clima tem algumas pequenas variações de uma época para a outra. E esse ano a gente teve um inverno muito seco. O que é isso? Normalmente, as lavouras de café precisam de uma chuvinha durante o inverno para que ela não sinta tanto e ela tenha uma boa recuperação nessa época agora que vai retomar a época da florada que a gente chama, que é o reinício de uma safra que vai ser colhida no ano seguinte. E o que aconteceu? Com esse inverno muito seco, muitas lavouras já estavam com danos significativos na planta, desfolhando e já com reflexo de dano na potencial de safra do ano seguinte. Então, os produtores estavam muito preocupados vendo que as lavouras dele já não iriam produzir mais o que ele esperava para o próximo ano. E a gente teve essa felicidade agora de ter uma chuva de uma intensidade excelente e bem distribuída, de maneira que o solo absorveu em um volume acima do esperado. Aqui na Fazenda Experimental, em dois dias, nós tivemos 70 milímetros de chuvas aqui. Isso daí, para este momento, é interessantíssimo, visto que esse volume vai induzir uma floração muito homogênea. E o que vai acarretar isso? No ano que vem, a safra que será colhida não vai ser aquela safra com muita heterogeneidade de frutos. Ou seja, uma florada homogênea é garantia, no ano que vem, de uma potencialidade de ter frutos homogêneos no mesmo estágio na hora da colheita. Então, o produtor vai ter mais facilidade para fazer uma qualidade melhor do que neste ano agora, que a gente encerrou essa safra agora. Apesar das chuvas dos últimos dias, ainda é cedo para a previsão da safra para o ano que vem. Nós tivemos uma anormalidade climática há dois anos atrás, que nós tivemos uma florada muito estratificada e floradas muito tardias. Então, muitos produtores não conseguiram colher todo o café a tempo, tiveram frutos ainda não formados, agora, neste momento, que estão verdes ainda. Muitos frutos formados muito precocemente, que caíram no chão e se perderam. Ou seja, além do que foi uma safra de ano de baixa, o produtor ainda teve uma frustração, sim, principalmente em função da intensidade dessas anormalidades na sua fazenda. Ou seja, se ele teve muita florada picada, muito cedo, muito tarde, ele perdeu o fruto e não fechou aquela previsão de safra que ele tinha programado. Você já mencionou, mas queria que você reforçasse para a safra 2020. Essa pequena quantidade de chuva dos últimos dias vai ajudar em muito, então, na próxima colheita. Tem muita coisa para acontecer. Nós começamos bem agora. Algumas lavouras já sofreram danos. Essa daí. Mas, pelo volume de chuva agora, nós tivemos uma florada bem homogênea. Porém, tem muitos momentos fenológicos, que são momentos que precisam de chuva, precisam de temperatura. Tem muita coisa para acontecer até junho do ano que vem. Então, a gente tem que esperar, aguardar, antes da gente ter uma firmação 100% positiva. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto